CAPÍTULO 71 Em Ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na Tua justiça, e faz que eu escape. Inclina os Teus ouvidos para mim, e salva-me. Sê Tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre, Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu refúgio forte. Encha-te a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Oh, Deus, não Te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e Te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da Tua justiça e da Tua salvação todo o dia, posto que não conheça o Seu número. Sairei na força do Senhor Deus. Farei menção da Tua justiça e só dela. Ensinaste-me, oh Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as Tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, oh Deus, até que tenha anunciado a Tua força a esta geração e o Teu poder a todos os vindouros. Também a Tua justiça, oh Deus, está muito alta, pois fizeste-se grandes coisas. Oh Deus, quem é semelhante a Ti? Tu, que me tens feito ver muitos maus e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu Te louvarei com o saltério, bem como a Tua verdade, oh meu Deus, cantar-te-ei com a harpa, oh Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu Te cantar, assim como a minha alma, que Tu remistes. A minha língua falará da Tua justiça todo o dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Capítulo 72 Ó Deus, dá ao Rei os Teus juízos e a Tua justiça ao Filho do Rei. Ele deslugará o Teu povo com justiça e os Teus pobres com juízo. Os montres trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até às extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis te prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. Como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumos dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus! O Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas! E bendito seja para sempre o Seu nome glorioso! E encha-se toda a terra da Sua glória! Amém e amém! Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Capítulo 73 Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. —Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste-se pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. —A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti parecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Capítulo setenta e quatro Ó Deus, por que nos rejeitaste-se para sempre? Por que se acenda a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde Monte Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado, através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário. Profanaram, derribando-a até ao chão, a murada do teu nome. Disseram no seu coração, Despojemos-lhes de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, Nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, Sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, Operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, Quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, E o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, Secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra, Verão e inverno. Tu os formaste. Lembra-te disto, Que o inimigo afrontou ao Senhor, E que um povo louco Blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha, Não te esqueças para sempre Da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, Pois os lugares tenebrosos da terra, Estão cheios de muradas de crueldade. Oh, não volte envergonhado o oprimido, Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, Pleiteia a tua própria causa, Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, O tumulto daqueles que se levantam contra ti Aumenta continuamente. Capítulo setenta e cinco A ti, ó Deus, glorificamos, A ti damos louvor, Pois o teu nome está perto, As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, Julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, Mas eu fortaleci as suas colunas, Sei lá. Disse eu aos loucos, Não elucçais, E aos ímpios, Não levanteis a fronte, Não levanteis a fronte altiva, Nem faleis com servis dura. Porque nem do Oriente, Nem do Ocidente, Nem do deserto, Vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, A um abate, E a outro exalta. Porque na mão do Senhor, Há um cálice, Cujo vinho ferve, Cheio de mistura, E dá de beber dele. Certamente todos os ímpios da terra, Sorverão e beberão, As suas fezes. Mas quanto a mim, Exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, E quebrantarei todas as forças dos ímpios, Mas as forças dos justos, Serão exaltadas. Capítulo quinze A resposta branda desvia o furor, Mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, Mas a boca dos tolos derrama a estoltícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, Contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, Mas a perversidade nela Quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, Mas o que observa a repreensão, Prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, Mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, Mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, Mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, Mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, E o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, Nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, Mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, Mas a boca dos tolos se apacentará de estoltícia. Todos os dias do aflito são maus, Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com temor do Senhor, Do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, Do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, Mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, Mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará a seu pai, Mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estoltícia é alegria para o que carece de entendimento, Mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem em vãos, Mas com a multidão dos conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, E a palavra a seu tempo, Quão boa é! Para o sábio, O caminho da vida é para cima, Para que ele se desvie do inferno que está em baixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, Mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, Mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, Mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, Mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, Mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, A boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, No meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção, Menospreza a sua alma, Mas o que escuta a repreensão, Adquire entendimento. O temor do Senhor, É a instrução da sabedoria, E diante da honra, Vai a humildade.